Bom dia amigos, Fernando Carlson, eu vou sair de casa agora para votar e gostaria de anunciar a todos os meus seguidores que o meu objetivo sempre foi o walking, porque o governador de São Paulo três, quatro vezes, com uma experiência muito boa, médico, aculturado, etc. Mas acontece que eu venho acompanhando aqui o Ibope, e ele não sai de 800, já chegou a 10, cai para 7. Incrível isso. Bom, para evitar um segundo turno para o bem do Brasil e para enterrar o PT, Partido dos Trabalhadores, Lula, que todos após as eleições ganhas hoje, a maioria absoluta de 51%, vamos votar eu, a família, e vou mandar esse vídeo para os amigos, para realmente botar o Bolsonaro em primeiro lugar e acabar com essa farra petista que quebrou a Petrobras, o Brasil, BNDES, com empréstimos aos países amigos comunistas, ditadores, que o dinheiro que ficou lá não vai ser pago e com certeza o PT não vai devolver nem o Lula, nem a família dele, nem os amigos dele, os camaradas. Então, vote consciente pelo Brasil no primeiro turno, vai acabar com essa farra petista. Todos na cadeia. E Bolsonaro presidente. Boa tarde, bom voto a todos.